Hoje estou achando estranho porque olha o caminho do Epanema totalmente aberto Não tem água no canal praticamente Sai daí que é sujo! Está praticamente seco a ligação do canal com a água do mar, né? Sequinho E no entanto o mar está bem com as ondas altas O que é isso? 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 Quem está chorando? Isso aqui é água. Vamos beber a água ainda? Você é roeu? É? Todo o corpo... o meu filho... É tudo o que... o meu filho... Legenda Adriana Zanotto